Para minimizar os gastos com a energia, quando sai de casa, Estevam retira todos os eletrodomésticos das tomadas, deixando apenas a geladeira ligada. Além disso, eu não costumo à noite estar com luzes ligadas, inclusive nos cômodos que eu não estou, somente no que eu estou, e mesmo assim não surtiu efeito. Apenas tive R$ 4,00 de desconto, inclusive a conta de luz chegou ontem, e isso que eu reparei em comparação no mês passado, apenas teve R$ 4,00 de desconto. Então, imagine agora com esse aumento, como será? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a revisão tarifária da concessionária de distribuição de energia no interior do Rio. E para não pesar muito no bolso, a melhor alternativa para o consumidor é economizar. Para consumidores de baixa tensão, geralmente clientes residenciais, a alta foi em média 6,18%. Já para os clientes de média e alta tensão, como indústrias e grandes comércios, houve redução de em média 4,91%. A revisão tarifária é realizada a cada cinco anos. Em 2023, as tarifas foram impactadas, entre outros fatores, pelo aumento dos custos com transporte de energia, que não são controlados pela concessionária. Segundo o superintendente regional do PROCON, o consumidor que se sentir lesado deve fazer contato com a concessionária. O consumidor, quando ele se sente lesado, ele precisa, primeiramente, apesar de ser um serviço muito mal prestado, mas fazer a comunicação administrativa junto à empresa. Vai gerar para ele um protocolo e esse protocolo é a garantia que ele tem de futuras demandas judiciais. Então, se ele está com um problema emergencial, está sem luz agora, está demorando, faça reiterados pedidos. É uma obrigação da empresa. Com aquilo tudo, se você tiver tempo, mandar um e-mail também, toda essa produção de prova prévia, faz com que quando você entre com a ação judicial, a chance sua de ganhar essa demanda é muito maior. E como é uma relação de consumo, cabe à empresa provar que nós estamos errados. E, na maioria das vezes, eles não conseguem. De acordo com a Secretaria de Defesa do Consumidor de Campos, em 2022, a empresa distribuidora de energia elétrica foi campeã de reclamações no órgão. Foram registrados 1.235 atendimentos. A primeira coisa que nós temos que entender é que a gente precisa ter, definitivamente, um serviço de energia elétrica de qualidade. Em muitos lugares, sequer tem energia elétrica, e quando tem, nem sempre o serviço é de boa qualidade. Então, você pode ter danos com pico de luz em eletrodomésticos, em alimentos. E tudo isso, o consumidor precisa saber que isso tudo é ressarcivo em ação judicial. Tchau. 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 Tchau.